o salve galera beleza galera do canal o meu canal de jogos canal um Cesar como que vocês estão beleza só para explicar aí é essa jogatina que eu tô fazendo agora de Diablo 2 Resurrected né primeiro comprei no PC comecei a jogar no PC aí e só que o meu PC é o fraco dele é a GPU que eu fiz upgrade no PC só faltou a GPU e a GPU ficou antiga que é uma 1050 Ti aí eu tava contando de jogar esse jogo pensei putz será que a Gea 1050 Ti vai rodar aí eu instalei ele comprei o jogo paguei cento e paguei caro cento sei lá 180 conto aí eu instalei né e assim ela roda bem 1080p né na qualidade não na roda máximo acho que tá no médio né roda bem roda entre 50 e 64 só quando junta muito inimigo dá umas quedinhas de frame deve ir até para baixo de 30 né então aí eu comprei para Xbox eu pensei por que não jogar no Xbox no Series S que aí vai rodar bem melhor aí comprei para Xbox eu tô gostando bem bem mais assim né com controle eu para mim assim tá sendo bem mais cômodo reclino na minha cadeira que ela dá uma reclinada assim né coisa que no computador tem que ficar perto que senão a mão se por causa do mouse lá tal né tá sendo mais gostoso jogar no Xbox fora que é 60 quadros eu rodo no modo performance né é 60 quadros fluidão em qualquer situação uma maravilha na console roda muito bem o Xbox Series S e aí eu tava fazendo os gameplays conectado no armazenamento externo para que para quem não sabe se eu faço um clipe naquele botãozinho como se fosse o botão share do Xbox aquele botãozinho de compartilhar ele captura na memória interna ele captura só um minuto de vídeo né para mim captar mais tempo eu tenho que conectar um HD externo né compatível com USB 3.0 o meu é e eu tava compartilhando clipes até de uma hora só que eu não sei se alguma coisa de incompatibilidade esse eu jogar e fazer essa captura no HD externo às vezes trava o sistema às vezes congela às vezes some eu clico o botãozinho do Xbox some aquela telinha do do Xbox para saber se tá gravando ou não às vezes ele não vai para tela principal umas vezes deu um crash que que eu perdi corrompeu até o arquivo que tava gravando perdi o save do jogo entendeu então tava é esse vídeo só para explicar não vou mais ficar gravando gameplay assim no HD externo e o bom é de gravar no HD externo que pega qualidade máxima né Qual que era a solução a outra opção eu fazer uma transmissão ao ao vivo no tweet e entrar lá no tweet que tem uma função compartilhar a transmissão ao vivo e eu compartilho para o meu canal aqui do YouTube só que isso perde qualidade a transmissão às vezes a conexão não fica boa granula sabe perde fica ruimzinha tem algumas que eu fiz dessa forma aí o bom é que não tem um tempo máximo de uma hora é tempo ilimitado mas decai a qualidade entendeu aí eu tava pensando putz então tá no no tweet vídeo salvo do tweet perde qualidade e vídeo do HD externo tá dando esses pauzinhos de vez em quando aí detalhe se eu jogo fazer uma transmissão para o tweet não dá pau nenhum não dá problema nenhum roda perfeito mas tem esse problema da perda de qualidade por ser depois salvado de uma transmissão ao vivo então para mim é meio inaceitável né ficar uma qualidade ruimzinha então como que eu vou fazer vou fazer vou fazer os clipezinhos do sistema mesmo do botãozinho de compartilhar que captura um minuto fazer clipezinhos de um minuto dos pontos chaves por exemplo matei um chefe ali é passei por uma parte difícil que eu salvo um clipezinho de um minuto e posto porque acho que vai ser o ideal aí para postar aí no canal beleza falou vou continuar minha jogatina fui